Safado ali, ó, tem que botar a mão, tem que botar a cara, não é? Aí, Little Boy! Fazer, viu, Little Boy, olha só! A gente quando faz um evento da antiga com os pick-ups, é fácil, bota... Eu quero vir botar a cara e fazer a sequência, parceiro! Botar a cara lá no Facebook, lançar um fly, convidar todo mundo é mole! Quero vir meter a mão no vinil aqui, tá certo? Galera, é brincadeira, Little Boy, é mesmo, mano, mano, no meu coração, Little Boy, é brincadeira! Valeu, tamo junto! Viu, Little Boy? Rony DJ com você daqui a pouquinho, cabecinha! Vai, meu bagulho é a velha, hein? Vai, meu bagulho é a velha, hein? Não tem que ser o pato do pro, ó, vamos, né, velho? Vai, meu bagulho é a velha, hein? Valeu, parceiro, não ganho mais! Fica, velho! Fica, velho! Música 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 Música